A gente volta a falar sobre a CPI da pandemia hoje, logo no começo, o presidente da comissão, Omar Aziz, afirmou que a comissão vai recorrer ao Supremo Tribunal Federal sobre a decisão da ministra Rosa Weber, que autorizou o Wilson Lima, governador do Amazonas, a não prestar depoimento hoje. Iremos recorrer a essa decisão, a mesa, o Senado irá recorrer da decisão, respeitamos a decisão da ministra Rosa Weber, como temos respeitado todas as outras decisões que aqui foram impetradas contra essa comissão parlamentar de inquérito. Mas acredito que o governador do estado do Amazonas pede uma oportunidade ímpar de esclarecer ao Brasil, mas principalmente ao povo amazonense, o que de fato aconteceu no estado do Amazonas. O que aconteceu no estado do Amazonas não é uma coisa rotineira, faltou oxigênio, pessoas vieram a perder a vida e o governador poderia explicar isso ao povo amazonense. Ele não terá uma oportunidade, como estaria tendo hoje se estivesse aqui, de dizer ao Brasil e ao Amazonas o que realmente se passou. Não faço prejulgamento de ninguém, nunca fiz prejulgamento das pessoas, até porque não gosto de ser prejulgado. Mas, governador Wilson Lima, a excelência perde uma oportunidade gigante na sua vida, não só como homem público, mas também como pessoa para a sua história e explicar, de fato, quem são os responsáveis pelas omissões que aconteceram com o nosso povo, com o meu povo, com o povo seu que governa esse estado, mas principalmente com essas pessoas que perderam parentes, amigos, com o negócio tão triste que aconteceu na nossa cidade. E não dá nesse momento para querer proteger alguém. Não dá. Eu espero que o ex-secretário Marcelo Scampelo, que estará aqui dia 15, possa esclarecer aquilo que não está sendo esclarecido nesse momento, a população de Manaus e do Amazonas. Então, nós iremos recorrer a essa decisão e espero que a gente possa, independente das decisões do Supremo Tribunal Federal, volto a repetir, vamos respeitar, mas não vamos cercear, aliás, não vamos cessar a nossa busca pela verdade, a verdade daqueles que foram omissos e a verdade daqueles que deixaram de salvar vidas por questões ideológicas ou questões outras que não venham ao caso nesse momento.